E aí o Caim tá indo farmar a jungle, tá indo farmar um red, mano, ativei o Ghost aqui, hein, ativei o Ghost aqui, eu vou pegar o Caim, olha só Ah, meu irmão, arrebentei o Caim ali, dois, 11 barra 4, é isso Salve, salve rapaziada, estamos aqui pra mais uma gameplay de League of Legends, e aí, como é que vocês estão? Eu estou contra Iorik, é isso aí, o Corveiro, jogando de Garen, FPS bonitinho em 60, e a gente vai rushar o Quebra Cascos, por quê? Porque o Iorik maltrata nós, então a gente já vai rushar um negócio que dá muito dano, que dá muita vida e muita armadura, e é isso aí O Iorik geralmente ele splita, ele não é um campeão bom de teamfight, porque todo mundo foca ele e ignora a donzela, ela não consegue matar ninguém E aí, acabou matando ele rapidão, ele é um campeão de split, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar segurar ele, pra ele não splitar, e aí se eu matar ele, quem splita sou eu, e é nóis Ó, o maluco já tá aqui, ele tá de abatedura Não, não vou deixar ele farmar não, cara Não vou deixar ele farmar não, só maluco Toma um E Pronto, já botei ele pra correr aqui, ó Ah, velho, ele tá farmando, velho Vou botar o cooldown aqui Dá uma farmada Agora nós farmar a vida dele Se ele encostar aqui agora, ele tá morto Se pá, a gente até dive ele aqui, velho Será que dá? O que vocês acham? Acho que não dá não, velho Acho que pra divear ele aqui não dá não Então vamos aqui só trazer os minions dele pra cá Ó, ó o zigolinha dele, ó Caim tá ali no mid Beleza Pra fazer ele ficar farmando debaixo da torre E olha que é foda, velho No começo a gameplay aqui A vantagem é minha Mas depois a dele Total Vou tentar farmar aqui Olha, uma dozigolinha dele Eles dão muito dano aqui Eu tenho que matar eles no auto-ataque, velho Tem que ser no auto-ataque aqui Ele já botou uma pressão aqui em mim É foda Deixa eu ver como é que tá ali Caim tá quase morto, mano Boa, anafir matou Deixa eu ver o que eu faço aqui Errou Errou o zigola dele Só que ele tá no meio de minion Ele tem vantagem de XP, velho Eu poderia tentar ir pra cima Mas eu ia acabar morrendo Eu tenho certeza Eu tenho certeza que eu morri ele Beleza Ele foi ali Só botou o Ard Ele não deu o B, velho Eu tava achando que ele tinha dado o B Se ele tivesse dado o B Teria sido até bom pra ele, velho Essa era a chance dele dar B Bora deixar aqui a Wave avançar, né Enquanto isso eu recupero vida Eu ainda posso botar mais uma vez E eu acho que eu já vou botar A Wave aqui é vantagem minha, mano Agora é vantagem dele Será? Deu ruim Foi mal, velho Joguei mal Joguei mal pra caralho, velho Na moral Talvez se eu tivesse jogado o Ghost antes Teria dado bom Mas eu também tava sem cooldown, velho E ultimamente eu ando jogando muito mal Eu até caí de elo Eu tava prata 2 Eu caí prata 3 É foda Jogando muito mal Eu vou pegar o Fago E ver o que dá pra pegar também Talvez bota Vou pegar você E botinha É foda Vamos ver o que que tá rolando aqui Anafiri Tá 1 barra 0 Tá com mais farm do que o Veiga Dragãozinho tá vivo Botlane tá ali de boa Nossa botlane tá com uma ligeira vantagem Uma leve vantagem Quer dizer, não Ligeira ou não O Iorik tá frisando Tá fazendo perder farm E ele tá nível 6, velho Fodeu Ué, foda E aí, Iorik Não Eu achei que ele ia me prender, doido Na moral Beleza Agora eu tô nível 6 também Esperar voltar os meus cooldowns Eu ia falar com ele Esperar voltar os cooldowns Pra eu avançar isso aqui Mas ele já fez isso pra mim, mano Eu vou deixar isso aqui Chegar na minha torre Porque aí eu jogo mais safe Na minha torre Eu mato os negócios dele Muito de boa E aí não corro o risco de morrer, né A donzela dele não faz muita coisa sozinha, não Acho que a maior fonte de dano dele É o zigolinha, velho É o zigolinha Sem chance Bora deixar puxar E aí a gente vai farmar tudo debaixo da torre de novo Safe, safe Deixa puxar A gente não vai perder nada Porque Quem tanca o wave ali É o zigolinha dele, velho Aí, ó Beleza Tá suave Tá suavão Bora tentar farmar isso aqui Aí nós farmar catapa no Q E farmar wave no E Eu vou dar uma upada no W? Será, velho? Acho que eu não vou upar o W por agora, não Engraçado é que ele já vai pegar a barricada, né Ele já vai pegar uma barricadinha aqui Não vai E aí, Yorick? Uma hora ele vai cansar e vai ter que ir base Ele vai comprar alguma coisa na base Aí eu avanço a wave e vou base também Beleza Tá bem suave a lane Suave Principalmente que a gente é um gare, né A gente vai recuperando vidro e coisa e tal Ele tá parado ali Ah, isso ali tava dando o B, mano Se eu soubesse eu teria impedido E aqui não tava muito Não tava muito interessante pra mim deixar ele dar B, não, velho Ah, beleza Agora quem dá B sou eu Vou comprar a couraça lunar Por que que eu vou comprar a couraça lunar? Eu não vou ir pra cima dele Então Ter um sustenzinho Vai ser melhor A couraça lunar Ela me dá 150 de vida E me dá velocidade de movimento E o 150 de vida Vai me ajudar na minha passiva Porque agora eu tô recuperando Mais 15 de vida por segundo Se eu não me engano 15 de vida por segundo É vida pra caralho Ou seja Eu entro em batalha Rapidão Eu já recupero A vida perdida Deixa eu limpar essa wave aqui Antes que ele pegue Essa barricada Hum... Cain gancou o bot Matou a Kaiça Nafiri matou o Cain Beleza Bora limpar isso aqui Ele pegou o gold da barricada Eu nem vi Eu acho que pegou Que ele tava aqui perto Será que ele me... Eu acho que ele me viu Acho que ele me viu sim Eu acho que não é interessante Tentar dar um in Ele aqui agora não Eu só acho Que não é interessante Ele vai tentar me prender? Prendeu Mas dá nada Tô vivo Bora deixar a passiva minha Recuperar um pouco de vida Enquanto isso eu vou pegando Só XP Eu já vou botar aqui também E aí? Eu queria bater na... Na donzela Mas não bateu não Ó a passiva do Garen Já tô full life Eu teria que matar essa donzela Será que dá bom eu ir pra cima da donzela? Pode ser que leve Beleza Ó o Iorik aqui Eu acho muito difícil do Iorik me matar Se eu não moscar Eu já vou ter condição de comprar picareta Ou talvez eu já vou comprar até o quebra passos O quebra cascos à vista Quebra passos Jogador de Garen é tão viciado Nem quebra passos Que confunde ele com tudo Vocês viram o dano que os igolinhas me deram? É muito dano Não tem condição não Mas aqui eu já vou Eu tô farmando mod boa Suave Ó a vida Ó a vida O tanto que recupera A torre tá sendo castigada Tá Mas vai chegar a nossa hora Ó a nossa vida Alô Ó o Iorik 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 Está vazando por ali Beleza Acho que ele tá dando Não, não tá não Eu vi a donzela parada Deu a impressão de que ele tava dando UB, véi Bom, pelo menos não é o Nasus Que fica estacando, né, véi Ela é um Iorik E o Iorik, ele não escala muito não, véi Tipo Ele invocou a donzela Tem um zigolinha e é isso aí Chega uma hora que ele fica Inútil, sei lá, véi Ele não vai ficar muito forte Eu acho que o meu boneco escala mais do que o dele E se ele ficar low, né Um R deleta a vida dele Vou dar B Nessa wave aqui mesmo Vou dar B E chegar aqui de quebra cascos E velocidade de ataque E é nóis, bora lá Mas eu já vou poder trocar Pro trinket azul Nossa, já poderia ter trocado Nível 9 Será que ele ainda pega alguma barricada? Nossa, já tá nível 11, mano Aí não Aí não, véi Eu acho que foi meio troll esse B que eu dei, não foi? Se eu matar a donzela, ele tá lascado Nossa, mano Eu morri Não Poxa, mano Eu tava confiando que eu ia matar essa donzela, véi Vocês acreditam? Pô, é foda, mano Nossa, ele tá fazendo letalidade, véi Serilda Cunhal serrilhado Que isso? Tá, eu morri pra ele aqui Mas tem jogo, viu, véi Na moral Tem jogo ainda Sinceramente Bora ver isso aqui Caim tá 3 barra 3 Veiga tá 1 barra 1 1 barra 3 2 barra 4 Nafiri tem vantagem Licin tem vantagem Só eu que me lasquei aqui Não perdi a torre Morri de bocó, véi Ah, mano Eu fico triste Eu tô jogando muito mal, véi Sério mesmo Eu tô jogando muito mal Agora a donzela voltou de life cheia, mano Beleza Deixa ela Desfocar aqui Não vou fazer a mesma palhaçada, não, véi Mano 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 Licin Eu achei Mano Eu achei que eu e o Licin morriam, véi Caraca Sério mesmo Eu achei que nós dois ia morrer ali, véi Eu não vou bater na torre, não Porque é over Eu vou pegar a minha bota de ataque speed E começar o quebra-passos Por que o quebra-passos? Porque é o item do Garen, véi Tem que ter Tem que ter o quebra-passos Não, não, não dá, véi O Iorik tá fazendo letalidade Quanto mais Durar o game Pior vai ser pra ele, véi Que isso? Quanto mais durar o game Pior vai ser pra ele A Nafiri tá estampando ali também Mano, cadê Iorik? Olha ele aí Poderia, sei lá Tentar invadir ele Poderia O jungle dele Ah, deixa ele brincar ali De tirar o ar Enquanto isso Eu venho aqui Deixa eu tirar essa pink aqui, mano Olha ele ali de novo Porra, véi Vai ficar indo pra lá e pra cá, véi Isso aí é foda, viu Deixa ele aí Pô, eu tô de quebra-passos Mano, os caras querem ficar vindo aqui toda hora, véi Vamos lá Puta que pariu Sai daí, ele sim Daria pra eu ter matado ele ali, véi Não vi o Caim Tentei salvar ainda Tentei salvar Mas não deu, véi Porra, esse cara tá fazendo o que aqui, mano? Olha Matamos Beleza Tem três mortos lá Se Caim e Vim Eu acho que eu até daigo ele, viu Beleza Olha aí, ó Apanhei do Iorik E tô levando a torre dele Parabéns, Iorik Apanhei do Iorik E levar a torre dele É isso aí Vamos levar essa pink daqui, ó Ganhar a gold aqui dele, né Tava tirando a zoarde pro cara Red, relaxa aí Que é isso Os caras tão na... Na falação, véi Deixa eu ver o que eu posso fazer Falta 630 de gold Pra eu fechar o quebra-passos Tá de boa Ah, mano A Nafiri tava dando V, véi É foda Eu vou subir de novo Ela tava dando V, véi Eu achei que eu ia poder farmar ali, véi Agora eu vou subir Eu vou subir Eu vou farmar o top, né? Olha o Iorik ali no mid Vou farmar o top mesmo É foda Os caras não olham o mapa, pô Invocaram a donzela ali No mid Ele sim tá quase se lascando Mamou Eu acho que no x1 aqui Eu e Iorik Eu acho que eu simplesmente só vou pra cima dele E já era pra ele, véi Que agora eu tenho uma armadura Pra caralho Deixa eu ver esse aqui Olha o Iorik aí, ó Salve, Iorik Ah, mano Deixa eu sair daqui, véi Mata um Dois Três Que isso? Aí não Não, aí Aí é o, véi Aí é o, véi Vegard não, véi Aí não Bora recuperar a vida Até eles chegarem aí Que eu tô full life Tô quase com o quebra-passos na base, hein Salve, meu rei E aí Brinca Não, Lissim Pelo amor de Deus, Lissim Cara, eu tô todo fudido, véi Caralho, Lee tá forte, hein, véi Ele tá fortão, mano Eu acho que toda vez eu acho que ele vai morrer e ele não morre Tem um quebra-passos na base Deixa eu ver o que eu vou fazer Eu vou me dirigir pro dragão E vou pensar O Caim tá de hemogrenário Estranho 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 Eu poderia fazer Armadura de espinho Só contra o Caim Mas não vai dar bom Será que daria bom Se eu fizesse um Caralho, véi Fudeu aqui Ih, deram TP aqui, véi Sai Só sai Será que tem como flanquear? O Lissim tá cagado E aí? Mano, isso aqui vai dar ruim, véi Isso aqui vai dar ruim Ninguém quer se jogar na fight E eu não quero me jogar na fight Tem uma Lux E um Iorix E um Caim aqui Ai, meu Deus do céu Que fight merda Se ela tivesse me deixado ali sozinho Talvez eu teria até sobrevivido, véi Que cal torta Quem deu a cal? Quem deu a cal? Estão falando cal torta Estávamos mais fortes Ah, mano Foda-se Bora, bora analisar os danos aqui Dano físico Dano mágico Mas quem me arrebentou Foi o Iorix, véi Eu acho que eu vou investir Na build normal mesmo Que eu sempre faço De coraça do defunto, véi Só que eu vou comprar armadura aqui Ao invés de comprar velocidade de movimento Eu acho que eu Eu versus Iorix Eu ganho Pô, mas esse Veigar aí Vai quebrar, viu, véi Não, não Eu não vou, não Sinceramente Eu não vou lá mais não, véi Já até desisti A Ashe Mikaita, eu acho Acho que a Ashe Mikaita Vamos ver o que ela vai fazer aqui Caraca Ela tinha visão, doido Está vendo Ela Mikaita demais, véi Eu tenho que ter Eu acho que força da natureza Para eu poder pegar ela Porra, o que é isso, véi Para de sinalizar para recuar, mano Calma Está um barra sete Será que ela acha que a Ashe vai me dar IK, doido? Não é possível Será que ela acha isso? Que eu vou tomar IK da Ashe? Então, essa Wardzinha aqui Bora trocar para o Prinket azul Antes que eu me esqueça E comprar essa Vidinha aqui, véi Cara Eu não sei cadê a Ashe O time ali está brigando por nada Eu não vou descer lá, véi Sério mesmo Eles estão brigando por nada Eu não vou descer lá Nem foder, não Não desço Eu prefiro avançar isso aqui É bom que eu boto pressão no mapa Parmo Olha lá, Iorik morreu E o Kaim aqui? Estou indo aqui, ó Estou indo aqui Estou chegando E aí? Safadinho Safadinho Sai fora Não, mano Aí já virou troll demais Aí já virou troll Eu vou atrás do certo aqui Que é o farm Na moral Será que a mulher vai deixar eu levar a turra em paz? Ah, meu Deus Olha lá, véi Começou Começou, véi Ai, começou Começou, começou Começou umas palhaçadas, doido É foda Eu vou, véi Cara Eu vou lá no midi, véi Olha lá Eu vou lá pro top E não vou deixar o Iorik levar as torres do top, véi É isso Olha ali, roubando a jungle do... Do meu colega Licinho Enquanto isso, eu não ouvei a jungle do Kaim, né? Nenhuma vez eu consegui roubar Foda E aí Fala, meu rei Quero ver se eu levar a torre aqui comigo debaixo dela, véi Ela não leva Já dava pra eu ter o R nível 3 já Só que eu upei errado Não sei se vocês perceberam Bate, bate, bate Mano Vou pegar a wave aqui, véi Poderia matar a donzela? Poderia Equipe inimiga derrotou o Gragão Infernal É foda Iorik tá com limiar da noite Que porra é essa? Ataque e letalidade Aí, ó Tamo com o R no nosso potencial máximo Potencial máximo aí do nosso R Ninguém vai defender o mid lá Vai vendo Bom, eu não tô vendo ninguém no mapa Ou seja, eles tão em cima de mim Quando não tem ninguém no seu mapa E você tá avançado Saiba que eles estão em cima de você Deixa eu dar uma olhada aqui Tem... Pelo menos isso aqui Opa Pô, vem demais Todei ali, véi Ah, vai tomar no cu, mano Eu vou até multar o Shade agora, véi Porra, eu fiz muita cagada, véi Ah, vai tomar no cu, mano Por quê, mano? Por quê? Como que eles estavam todos ali? Não tinha nenhum no bot Ah, meu Deus Eu sou muito ruim, gente Nossa, mas quem me destruiu foi a Lux Caraca, Luxinha Suporte tá 15 barra 7 E eu já tô 3 barra 3 Ai, que merda Não tem um assist Boa Enquanto isso, Iori Que tem 5 assistências Ele tá negativo Mas ele tem 5 assistências Ah, foda, mano Ah Bom, a minha intenção foi das melhores Foi roubar o Kayn Pra fazer o meu time Sei lá Pegar alguma vantagenzinha, né Só que Acabou Acabou que eu fiz cagada também Pra você ter uma noção, né, véi Não é culpa do seu time Que você não sobe de hielo, mano Pode até ser Uma vez ou outra Pode ser culpa do seu time Mas se vocês estão no mesmo elo É porque todo mundo comete erro, véi É foda É foda isso aí Bom E aí Sai fora Tá 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 na hora de vazar Tá na hora de vazar Tá na hora de vazar A minha play Seria só matar a Ashe e vazar Essa seria a minha play ali Ai, maluco Essa seria a minha play Matar a Ashe e vazar Mas aí os caras continuam indo reto Eu acho que deu o melhor pra eles Do que pra nós Eu acho que eu vou de placa gargolítica aqui Ó, mano Que isso, mano Ó o suporte farmando aqui, véi Vai tomar no cu Ah, mano Isso me deixa muito triste, véi Na moral Isso me deixa muito triste, véi Eu tô lá esperando bonitinho pra farmar, tá ligado? Aí vem o suporte E agora largou Ó lá Largou Putz, agora eu vou ter que ir no top Senão o top vai cair lá Ó Eu vou dar uma empurrada nessa wave E aí eu vou correr Puta que pariu Olha o V, cara Vocês não vão levar essa tuia aqui, não Mas não vai mesmo Vocês não vão levar isso aqui, véi E aí, bocó Ah, mano É aí ele perdeu a donzela, viu? Perdeu a donzela Agora ele não faz mais muita coisa, não Eu vou recuperar a vida Putz Caralho Caralho Esse maluco Levar a torre É brincadeira Levar a torre, véi Ah, vai se lascar, mano Na moral Aí não dá, véi Não dá, não dá, não dá Os malucos levaram a torre comigo ali, véi Pô, pior que o Veiga dá muito dano E nessa brincadeira ali de matar a donzela dele Eu fiquei muito low Por quê? Porque eu achei Que o Veiga tinha vazado Mas não, o Veiga tava só esperando, véi Tava só esperandinho lá Olha aí A Trinket azul Eu ia precisar dela agora Eu usei lá atrás Pra nada, né? Só pra ver o carinho do base Deixa eu ver Se ninguém dá TP aqui Eu tava com medo da Ashe Só que a Ashe acabou de aparecer ali Beleza Eu vou dar uma afastadinha E agora eu dou B E vou lá pro bot Vendo a poção E compro mais um pouquinho de resistência mágica E aí eu preciso de pouco gold Pra poder fazer mais alguma coisinha Na filha vai ser solada Se ela ficar, ela vai Se a Nafiri ficar, ela vai ser solada Não dá pra brincar com o Yorick, véi E com a Lux Porra, mano O pior é que eu tenho que Caralho, vou ter que recuar aqui, véi Dá não Tem que ser na turra isso aqui, véi Beleza Deixa eu sair daqui Ó, o Lissinho vai morrer, véi Eu não vou lá Vou não Ele tá fazendo a mesma coisa que eu fiz, ó Vai morrer por causa de gado, né? Talvez se ele correr pra mim Ele se salva Já tenho a Placa gargolítica fechada, hein? Ele tá tentando fazer Fazer o que, véi? Os caras se emocionam demais Fiz um Double E agora? Pra finalizar Talvez é um Dança da Morte, né, véi? Ou um Cutelo Cutelo 50 de dano de ataque E 400 de vida E Dança da Morte 55 de dano de ataque 45 de armadura Acho que eu vou de Dança da Morte E aí, pra finalizar Se demorar demais Eu vendo a minha bota E compro uma Dançarina Fantasma Cara, essa partida Já tá com 40 minutos Tá longa Pra cacete, véi Beleza Saíram vivos Eu acho que uma Força da Natureza Também seria interessante aqui, véi É só o que eu acho Porque a gente tá precisando De muito dano Muita defesa mágica A gente tá precisando De defesa mágica Eu vou deixar lá Eles se matando Pelo dragão E aí eu venho aqui E faço a festa Se ninguém vier aqui Eu levo a base deles Tá, tá Tá vindo alguém Ó lá, eles tão vindo, ó Deram TP na torre Beleza Caraca Mas eles ainda ficaram Com o dragão, véi Aí não Ficaram com o dragão ainda, véi Deixa eu ver isso aqui Beleza Tem 4 mortos lá E olha que está no top Dá pra eu levar essa torre daqui Brincando Dá sim E ele já gastou o TP dele, né E é isso Ó o poder do Garen Splitando aí, ó Garen Split Hum, eu acho que é over Eu ficar aqui, véi Eu vou sair fora Vou sair fora Ó o Kayn vindo igual o Luca Aqui, ó Dança da Morte Eu preciso Já tá fechada Dança da Morte Ele deixou a Donzela lá Brincando, ó Aí eu venho Pego todo aquele farm ali E é nóis Ele largou a Donzela Ele tá fraco O Kayn só vai se matar, véi WTF E aí E aí Cadê? 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 Beleza Eu vou pular no Iorik agora Eu vou levar a corrida aqui Eu poderia simplesmente ir lá no top E rebentar com o Nexus Só que eu tô sem TP, né? Sem TP é foda Então eu simplesmente vou puxar aqui Caim já tá vivo Ué, e o Caim? O Caim não veio defender aqui Ele foi defender o top É, deixa eu vazar daqui que é over Agora não é mais over Talvez pra última luta aí, mano Vender a botinha, fazer dançarina fantasma E comprar o elixir de ferro Bora É isso, vazei Saí vivo Gastei a minha... Colaca gargulítica Mas saí vivo Vivão Hum... Eu vou puxar o top mesmo O bot Vou puxar o bot mesmo É isso Olha aí, ó Recuperação 84 de vida por segundo, véi Puts, mas aí morreram dois, véi Cara, se morrer mais Se eu morrer É GG deles Não é possível, véi Cara, ninguém tá se importando aqui, véi Deixa eu sair daqui A look está lá embaixo Vou não Vou não Mas não vou nem foder, né O que vocês acham? Vender dançarina fantasma Vender a bota e comprar dançarina Comprar dançarina aqui E eu precisaria de elixir de ferro Só que eu tô sem grana, véi Vou fazer as galinhas do... Do mano... O licinho aqui, véi Eu acho que ele não vai se importar, não Que é por uma boa causa, né, véi Ainda assim não deu a grana, viu E agora? Espero na base Acho que vou esperar na base Esperando aqui, deixa eu ver Ah, eu preciso de 13 de ouro É nóis Comprado Olha, eu tô com... Quantos de move speed? Que em... 485? 485 de move speed, eu tô... Putz, mas... Eu não quero brincar com esses malucos aqui, véi Na moral Nossa senhora, véi Boa, mano Nessa altura do campeonato, tomar pick-off é foda, véi Nessa altura do campeonato, tomar um pick-off é foda, véi Muito foda Eu não sei nem quem foi que morreu ali, mano Não sei se foi o... A Nafiri Tava low aqui, véi Pô, foda, véi Caim só chega e crel É foda O bom é que o time inimigo também não sabe jogar, né, véi O Iori que tá... Tá splitando Talvez se ele tivesse juntado ali Era GG deles Agora eles não tem mais nenhuma torre É só os inibidores A gente tem torre no top e no bot O que a gente tá ferrado é no mid Hum... Quanto tempo isso aqui vai durar? Acho que vai durar... Vai durar um pouquinho Eu versus Iori que Iori que não me sola Ele não me sola Aí, ó Eu já tô full build Quanto mais outras pessoas ficarem fortes Melhor pra mim, véi Deixa eu ver Ele tá de cutelo Bom pra ele Ruim pra mim, né Mas vocês viram, mano Não tem muita coisa que ele possa fazer Eu tô muito mais forte E meus itens estão melhores que os dele Caralho, véi Mas o Caim vai matar geral mesmo? Eu vou acabar morrendo ali, véi Beleza GG aqui E aí, Iori? Eu vou pular em você agora, véi Nossa, não encosta em mim agora não Senão vocês me matam Se o meu time encosta em mim Do jeito que eu tô ali, eu morro Porque eu ia perder toda a armadura E toda a resistência que eu tenho Beleza Descrimimos todos os inibidores Cara, eu vou ter que vazar daqui, véi Eu vou ter que vazar Senão eu vou acabar morrendo E aí vai ser... Vai ser foda Vai ser palhaçada demais, véi Dá pra eu morrer aqui, né Mas não dá mesmo Vou comprar a Elixir, né Que acabou Pode ser 185 de move speed Bora lá Vamos garantir esse dragão aqui com os caras Pior que eles não tão aqui, véi Só atacar isso Tá na Fili Só faz essa merda aí, véi Caim tá lá Caim tem que farmar Jango Tá em farmar o Red, mano Ativei o Ghost aqui, hein Ativei o Ghost aqui Eu vou pegar o Caim Olha só Ah, meu irmão Arrebentei o Caim ali, dois 11 barra 4 É isso É isso Donzela aqui, ó Se fodeu, véi Aí, ó O Iorik não faz nada Que ele dá 100 ult Caim tá morto Vai ficar um minuto morto ali Hum... E eu empurro aqui E é nóis Gente do Samu Eu tô gigante, véi Tô giga Giga Garen É o giga Garen Ah... O que é isso aqui, véi Pô, o povo não tem a ideia de empurrar o pro canto, né, véi É foda, viu Eles não tem a ideia de empurrar o pro canto, véi Eles querem vir junto É muita inteligência, mano Olha, o Caim nasceu, mano Deixa eu ver, ó Beleza É nóis Ai, que partida infernal Caraca, véi É isso É isso aí, pessoal Prata 3 Mais 22 PDL aí Alguém honrou nós E... Daninho da partida aí, ó 34k 11 barra 4 Sofrimento total Nós somos ruim É isso aí, véi É foda Onde é que eu vejo as runas? Eu não sei onde é que eu vejo as runas Exibir detalhes avançados Olha aqui as runinhas da partida Conquistador Triunfo Lenda da tenacidade Até a morte Condicionamento E crescimento excessivo Onde é que eu vejo as runas? Onde é que eu vejo as runas? A história de paz Teve Arquip